Olá, queria agradecer a você que já é nosso cliente, já adquiriu o nosso produto, tá? Hoje nós vamos falar aqui do nosso Balloon aqui, ó. O Balloon é um T1, né? De 120 ohms para 75 ohms, tá? Produto de alta qualidade, tá? Padrão aqui, ó, ITUT G703. É um produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Para a nossa engenharia aqui, ó. É uma carcaça aqui metálica, né, de aço e banho eletrostático preto aqui, ó. Pintura, né, eletrostático preto aqui. Conectura aqui é de aço, ó, RJ45. O contato que você entra pra gente ver lá, ela é de ouro, né, ó. Ouro industrial, tá? Aqui o conector aqui é de 75 ohms, é a BNC fêmea, tá? E internamente também os contatos são de ouro industriais, tá vendo? O banho da ouro lá. É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Feito pra resolver. Aí você entra aqui com 120 ohms, né, RJ45, par trançado. E sai aqui cabo BNC blindado, aqui, 75 ohms, TX e RX separado, tá? Muito utilizado pra rede de dados, telefonia, rede asterix, né, aquelas placas de conversão de rede, de telefonia, tá bom? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, feito pra durar aqui. Segue um outro irmão dele aqui, ó. Mesma característica, né, você vê que parece que até o mesmo, né, ó. Tudo só insere aqui, tá bom, gente, ó. Vamos ver aqui os dados técnicos aqui dele, aqui, ó, no computador aqui, ó. Pra gente avaliar aqui, né. Aqui, ó. É... Impedância de entrada, impedância de saída, né. Como é bilateral, tudo faz entrada ou saída aqui, tá? Ele suporta aqui a tensão de islação mais de 500 volts, a CODC, temperatura de funcionamento, ó, tá bom? Isso aqui é o ideal, mas funciona em extremos também, tá? Ó, o padrão aqui, ó, de conexão, tá? Vamos focar aqui na parte de instalação elétrica pra gente identificar aqui o RJ45, tá, ó. O pino 1 a 8 e a saída aqui TX e RX aqui, ó. Tá bom, gente? Vocês sabem aqui, né, isso aqui é legal ter em mente aqui, né, ó. Então, aqui é uma indústria nacional, tá, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Mais um dos dados técnicos aqui dele, ó. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá bom? Aproveite aqui, inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom? Empresa nacional gera empregos aqui no Brasil, ó. Escreva-se aqui no nosso link aqui embaixo aqui e deixe seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço a todos aí e agradeço também por você perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos aí, tá? É uma empresa com mais de seis anos de mercado, gera empregos aqui no Brasil. E eu queria aproveitar também e agradecer a todos os nossos clientes aqui, que já compraram e já recompraram o produto. Tá bom? Um abraço a todos aí e muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau.